Josué capítulo 20 Disse mais o Senhor a Josué Fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, e por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por se há a porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da cidade. Então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo, sem querer, e não aborrecia Dantes. Abitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida, e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente, a Quédes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, e a Siquém, na região montanhosa de Efraim, e a Criate, Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Rubem, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São essas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do Vingador do Sangue, até comparecer perante a congregação. O que é isso?